E aí pessoal eu sou o Renan e olha só eu tô aqui no Minecraft para mais um vídeo bem diferente e pessoal seguinte nesse vídeo aqui eu vou fazer como já fiz alguns outros como já fiz com o Creeper e como já fiz com o Enderman e eu vou entrar em um personagem e como você já viu no título o personagem é a aranha pessoal eu vou entrar na aranha e vou ver como é a visão dela e o detalhe é que eu já testei e galera eu me impressionei e como vocês sabem de verdade as aranhas normalmente tem mais olhos do que o normal pelo menos comparando a gente aqui tem algumas imagens como vocês estão vendo e galera eu fiquei pensando será que as aranhas do Minecraft tem essa visão melhor será que elas aproveitam todos esses olhos e pessoal vocês vão se surpreender só um detalhe no jogo existe a aranha normal que essa aqui que normalmente surge no escuro e tem essa outra aqui que é a aranha das cavernas e só lembrando que essa daqui é um pouquinho mais perigosa essa aranha das cavernas porque ela solta uma espécie de veneno mas calma ela só vai nascer através de um mob spawner que normalmente é encontrado nas minas abandonadas fora isso você vai encontrar normalmente essa aqui ok mas enfim chega de papo e vamos testar o seguinte eu vou fazer como já fiz em outros vídeos vou ter que usar o comando barra game mod 3 o comando é esse barra game mod 3 para ficar no modo espectador só revisando o game mod 1 você fica no modo criativo no game mod 0 você fica no modo sobrevivência e no game mod 3 você fica no modo espectador lembrando que o modo espectador é um modo que você praticamente não pode fazer muita coisa no jogo você na realidade vai apenas é assistir o que acontece aqui no mapa e você pode entrar nos mobs e esse o comando que eu vou usar aqui para entrar nas aranhas só tentar você pode entrar mas não controlar beleza mas vamos começar eu vou entrar primeiro nessa aranha aqui e galera olha como é a visão da aranha velho é muito insano e pessoal eu estranhei uma coisa que eu fui entrar na visão da aranha o jogo estava em 60 fps meio que diminuiu para 20 de uma forma bem brusca pelo menos ela não está se movimentando ou se a gente não vai sentir essa diferença mas pessoal essa que é a visão da aranha a gente pode perceber que ela tem um alcance diferenciado em cima tem alguns ângulos diferentes como se fossem meio invertidos ou melhor meio que na horizontal ou vertical na realidade embaixo tem a visão normal em cima é que tem grande diferença acredito que isso dá realmente a ela um alcance bem maior eu acho que ela pode até ver de uma maneira melhor do que o nosso personagem além disso tem um filtro meio avermelhado pouquinho mas ela tem uma cor meio puxada para a cor vermelha e vamos sair dessa aranha aqui e vamos entrar nessa outra que era ainda as cavernas será que é diferente vamos ver agora olha só eu entrei e galera parece ser a mesma coisa ao legal é que aqui tá vendo a outra olha só que bacana pena que ela não tá se mexendo muito mas tá aí a visão olha só que legal é bom que a gente pode ver realmente o alcance que ela tem eu pensei que o alcance fosse um pouco maior mas na realidade não parece até causar um meio que uma confusão aqui e galera eu decidi escolher a aranha porque eu já tinha curiosidade de saber realmente como era a visão dela e porque algumas pessoas haviam comentado comentado para eu trazer a aranha aqui e tá aí a visão dela e galera assim como a visão do creeper e como foi a do enderman a da aranha tava impressionando demais porque é muito diferente eu não esperava que fosse algo assim e bem a visão da aranha das cavernas é a mesma visão da aranha normal ok ou seja é como se isso aqui vermelho ou isso aqui na lateral fossem olhos deixa eu ver essa outra aqui é praticamente igual a diferença das duas é somente o tamanho porque a visão é igual então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado a visão é realmente bem diferente aí galera uma coisa olha só essa aranha tá virada para lá quando eu clico nela ela meio que dá a visão aqui da parte de trás dessa aranha estranho deixa eu ver essa daqui parece quando a gente entra nelas ela dá a visão na parte de trás e não na parte da frente cara aqui insano isso aqui mas bem pessoal o vídeo é esse eu espero que vocês tenham gostado eu adorei foi bem legal testar essa visão aqui da aranha então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo deixa aquele like se não é inscrito no canal clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou